Pessoal, tudo bem? Voltando aqui para o nosso curso, a gente hoje vai pegar um pouquinho mais na prática, né? Pegando como a gente pode usar esses conceitos que a gente já aprendeu e o que a gente tem próximo da gente e aplicar nessa produção de imagens de produtos para vocês. Então, a gente precisa primeiro definir qual fonte de luz a gente vai usar. Então, a gente tem aqui a luz do sol como uma fonte de luz disponível, né? A gente pode ter um abajur ou qualquer, uma lâmpada, alguma coisa nesse sentido. A gente pode ter vela, né? Uma vela, uma fonte de luz nesse sentido, isso pode ser bom. E a gente pode usar flashes também, uma coisa mais profissional, que se você tiver interesse em gostar de fotografia, você vai acabar evoluindo para isso naturalmente. Mas não precisa, né? O ponto aqui é, a gente tem que conseguir fazer fotografia com o que a gente tem disponível, né? Então, já aconteceu comigo, de eu chegar na produção, meu flash caiu no chão, quebrou e eu tinha que me virar com o que eu tinha ali na hora. Então, isso inclusive levanta outro ponto que é a imprevisibilidade da produção. Muitas vezes você chega com um óbito planejado e não dá certo. Você precisa se adaptar muito rápido nesse processo de fotografia, né? Às vezes você pensou que aquela folha de uma planta ia ficar legal com aquela foto e com aquele produto e quando você vê, não ficou tão bacana. Então, tem que já pensar rapidamente qual é a próxima ideia e correr, improvisar e ser ágil nesse processo. Sobre as luzes, né? Sobre essa fonte de luz, eu sempre sugiro essa dica, né? De uso e abuso da janela. É uma fonte, a luz natural, é uma fonte de luz disponível para todo mundo, né? Ela é abundante, então a gente pode usar e abusar. Tem fotógrafos famosos e renomadíssimos que utilizam só a luz natural como fonte de luz para eles, né? A gente não precisa de um estúdio super equipado para produzir imagens de alta qualidade, né? Principalmente em um ambiente digital, né? A gente tem menos expectativa ainda dessa profissionalidade das fotos. Então, é como eu falei lá no começo do curso, a gente precisa só controlar bem esses elementos para produzir imagens que engajam nossos filmes. Então, usando essas janelas, né? A gente pode usar cotinas para difundir essa luz para ela ficar mais suave, né? Aproximar mais os objetos dessa fonte de luz também ajuda bastante. Tem uma coisa muito importante também que eu gosto de que a gente tem que ter em mente é o seguinte, quando a gente vai fazer foto e a gente quer controlar essa luz, a gente de fato precisa ter controle sobre ela. Então, se você vai iluminar com uma lojura ou uma foto ali, se tem problema ali, botar uma lâmpada, tenta desligar todas as outras luzes, assim, fazer com que a única luz que esteja ali, as únicas luzes que estejam incendidas sobre o seu objeto, sejam as luzes que você tem controle e que você sabe exatamente, quase que exatamente, o efeito que elas estão causando. Porque no final, quando você vai, talvez, manipular essa foto lá na frente, isso pode dar trabalho para você, você pode ver que tem uma luz ali que criou uma sombra que você não queria. Então, é muito importante que você tenha controle total sobre as luzes que estão incendidas sobre o seu objeto. Uma outra coisa que eu falo muito também é que se você tiver uma fonte de luz, você tem duas. se você pega um rebatedor, e um rebatedor pode ser qualquer coisa branca, qualquer superfície branca, rebate a luz. Então, ela se torna quase que um novo ponto de luz. Então, a gente vai mostrar já na prática de como a gente usa isso, esse artifício, mas isso pode ser um artifício muito interessante para você começar a introduzir uma camada maior de complexidade aí nas suas imagens e chegarmos a um resultado mais interessante. Então, assim eu falo, improvisa, pode experimentar, a gente deve experimentar e testar bastante porque a gente não está mais na área da analógica. Então, a gente tem o resultado ali na hora, não precisa se preocupar com o custo de revelação. Então, testa, vê como é que ficou, se não deu certo, vai para outra ideia e assim a gente vai seguindo. E, basicamente, é isso sim, a gente vai seguir agora para um momento mais prático, onde a gente vai montar dois sets de luz, um mais tradicional e um no flat lay, como eu comentei lá atrás. E a ideia é vocês verem todo esse processo criativo e de produção que rola por trás e desmistificar mesmo essa coisa de produção fotográfica. Então, vamos lá, agora eu vou botar a mão na massa. Bom, pessoal, então agora a ideia aqui é mostrar um setup de 45 graus, que a gente chama, mas é basicamente uma foto feita de frente. Eu tenho aqui a minha câmera, apontando para um produto. A ideia é fazer um fundo infinito aqui que eu fiz com cartolina, cartolina normal, está preso ali. E eu tenho uma luz aqui que está apontando para a frente. E só para vocês não acharem que isso aqui é coisa de outro lado, isso aqui são duas lâmpadas que estão apontando ali para essa sombrinha. Essa sombrinha já dá uma, deixa a luz mais dispersa, mais difusa. E quando ela chega aqui fora, tem essa outra camada de tecido. Mas isso tudo poderia ser aquele esquema que eu mostrei antes, que seria uma luz com um tecido na frente e daria um resultado bem similar. Então aqui a gente tem essa imagem gerada só por essa luz. O que já está bem bacana, mas se a gente precisasse, se a gente achasse que fosse necessário, a gente poderia usar um pedaço de isopor aqui, por exemplo, para trazer um pouquinho mais de luz para o lado esquerdo da foto. Então veja só, eu vou tirar o isopor e vou introduzindo ele aos poucos até você entender que está legal para você. por exemplo, eu acho que aqui já estaria bom, porque às vezes a gente quer iluminar tudo e traz muito para perto e aí a gente acaba perdendo um pouco de volume da peça. Então é legal a gente ter sombra, mas também tem que tomar cuidado para não estar com muita luz no produto. Então no final das contas ficou assim o setup. Eu tenho aqui o isopor, o produto está ali, a minha câmera está aqui e a luz está vindo daqui. Super simples e uma foto que daria para ir para o seu e-commerce tranquilamente. Bom pessoal, então a ideia aí é mostrar essa imagem de flat lay como a gente tinha combinado e eu vou mostrar um pouco aqui dos bastidores de como ela foi montada. Então aqui a gente tem essa planta que eu peguei aqui de casa, eu tenho o fone, que é um fone meu mesmo. Aqui eu tenho uma cartolina normal, cartolina normal. E a outra cor é a corda mesa mesmo, que eu aproveitei aqui. Aquela mesma luz do outro detalhe da 45 está aqui, posicionada na frente da câmera. E eu usei um laptop meu ali também para figurar. Então a história aqui é contar essa relação de estar em casa aqui com as plantinhas usando o teu fone no seu laptop. Então a imagem que a gente tem é essa. Se a gente quisesse, a gente poderia introduzir um isopor para trazer um pouquinho mais de luz aqui para esse lado esquerdo da foto, principalmente onde está o laptop. Então eu poderia introduzir aqui, deixa eu te mostrar como é que eu coloquei. Coloquei esse isopor aqui do lado de cá. Para que ele trouxesse um pouquinho mais de luz ali para o lado do laptop. Eu vou tirar para vocês verem agora como é que fica. E vou introduzir novamente. Então esse setup básico aqui de Flat Lake, com ele você faz muita coisa. Não precisa nem pensar duas vezes, é só sair trocando imagem, trocando o cenário e fazendo foto, sabe? Uma vez que você seta uma luz legal, é só sair trocando o cenário. Beleza? Então é isso, galera.